Então tava errado, esse não é o último episódio desse arco, vai ter mais um ainda Ou seja, no total foram 21 episódios desse arco, o maior arco de Boruto até hoje Episódio 91 de Boruto, senhoras e senhores, que marco na história Esse episódio trouxe mais pergunta do que resposta, que eu vou te contar, que episódio Eu vou começar comentando na parte do Naruto lá na Vila da Folha Que pra variar, ele só conseguiu ir pra Vila da Pedra no último instante Quando tudo terminou E foi muito engraçado ver o Shikamaru fora do personagem dele Que geralmente ele é um personagem calminho, ele tava a pé da vida com o senhor feudal do país da terra E cara, deve ter demorado essa burocracia toda pra, tipo, invadir a Vila da Pedra O Shikamaru tava nervoso, o Sai também tava nervoso, que o filho dele tava nessa confusão toda Mas, tipo, eles conseguiram passar por toda a burocracia E o Naruto tava preparando lá o seu esquadrão de ninjas, é... Os buchas lá, os figurantes A senha então corta lá pros genis figurantes Aquela galera lá, o Iwabi, o Denki, o resto Tipo, eles querem também, né, participar desse resgate aí do Boruto e dos outros Eles até tentam convencer o Naruto, tipo, eles querem ir com ele Mas o Naruto fala que é muito perigoso Embora ele está feliz que o Boruto tenha amigos, né, que se preocupem com ele E, tipo, tanto o Shikamaru quanto o Naruto fazem vista grossa E, tipo, os moleques vão com o Naruto de qualquer jeito Aí, tipo, tem um bonde, um esquadrão mesmo Com o Naruto E, cara, esse esquadrão do Naruto tava meia boca, hein, tirando os genins Tipo, tinha uns figurantes, tinha um Sai, que faz sentido Ele é um ombu de elite, sente falta da Mirai pra ter ido Também queria saber onde é que o Kakashi se meteu nessa situação toda Ele, com certeza, deveria ter ido com o Naruto, assim como a Tsunade Que que aconteceu com aqueles dois, hein Bom, agora sim, né, a parte central desse episódio Voltando para a Vila da Pedra Onde o nosso querido time 7 Confronta o novo Lorde Ziku com o coração novo No início, a luta tá meio equilibrada Bem decente até a luta desses carinhas O Lorde Ziku fica provocando o Boruto Falando que o Boruto não conhece o Mitsuki Não tem o direito de chamá-lo de amigo O Boruto acaba partindo pra cima do Lorde Ziku sozinho Um animal O Lorde Ziku usa o estilo poeira pra quase desintegra o Boruto Porém o Mitsuki salva Pra salvar o Boruto, o Mitsuki teve que entrar no modo sábio Tipo, ele e o Lorde Ziku caem pra fora do escritório do Tsuchikage Deixando o Boruto e a Sarada lá, presos nas rochas E parece que não é dessa vez que o Boruto e a Sarada vão ver o modo sábio do Mitsuki Falando em modo sábio, por que que o design do modo sábio do Mitsuki tá diferente, hein Cadê o chifre dele? Aí eu pensei em duas opções A primeira é que tipo, os animadores se esqueceram da forma antiga do Mitsuki Tipo, animaram essa forma nova mesmo, ou sei lá o que A segunda opção que eu pensei foi que quando o Urashiki tomou um pouco do poder sábio do Mitsuki Ele meio que não consegue utilizar o poder total do seu modo sábio Por isso que nesse episódio ele utiliza essa forma do modo sábio Sendo que a forma poder total do modo sábio dele, ele com chifres e tals Mas essa é uma teoria da minha parte O próprio Lorde Ziku fica surpreso que o Mitsuki tem tanto esse poder escondido, né O próprio Mitsuki também fala que ele não consegue utilizar por muito tempo Que o corpo não existe, blá 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 E tipo, o Lorde Ziku tá insano a partir daqui Ele fala que quer usar o corpo do Mitsuki como futuras fabricações, não sei o que Sendo que tipo, no episódio ele tá tentando desintegrar o Mitsuki O Mitsuki e o Lorde Ziku se enfrentam no mano a mano Que é bem legal essa sequência O Mitsuki e o Lorde Ziku Ele usa o golem de pedra pra se livrar do Mitsuki Muito bom E quem resgata a Sarada e o Boruto das rochas é o Seikei Ele salva eles, lá o Onoku chega também Tipo, geral vai lá tentar ajudar o Mitsuki contra o Lorde Ziku E quando geral se encontra com o Mitsuki O Onoku tenta falar com o Lorde Ziku pra tipo Pra acabar com essa situação da forma pacífica Sabe, sem luta O Onoku até fala que tipo Ele cria o Lorde Ziku para proteger os humanos e tals E o Lorde Ziku fala uma coisa bastante interessante Que é meio hipocrisia da parte do Onoku O Lorde Ziku basicamente fala que o Onoku De uma certa forma passou ódio pra ele Ódio de que a nova geração é fraca Ódio é a razão de tudo isso É culpa do Onoku O Ku então prepara um grande estilo partícula Pra tipo, desintegrar todos A Sarada Ela encontra uma passagem secreta E no último instante consegue escapar Eu amei essa transição Enquanto estou indo pro esconderijo lá Aquela área onde os Tsushikages habitavam, né A gente tem o início, uma continuação de um flashback E tipo, esse flashback apareceu no Shippuden Apareceu de novo em Boruto Agora apareceu uma última e terceira vez Para ter continuação desse flashback Ó que coisa doida O flashback em si mostrou o Onoku bem novinho Junto do seu avô O primeiro Tsushikage, o Ishikawa E eles tão lá, né, batendo aquele papo E o Ishikawa fala uma coisa bem importante Ele fala que ele sente que o Onoku tem potencial para mudar o mundo Que tem muitas vontades Mas tem que tomar cuidado para não transformar essa vontade em ódio Geral então acorda no presente, né Bem, salvo d'água E é engraçado que eles estão no mesmo lugar Onde o Onoku e seu avô conversaram anos antes no passado Tem uma cena bem legal entre o time 7 Onde tipo, o Boruto Meio que pede desculpas ao Mitsuki Que antes disso ele não conhecia muito o Mitsuki e tal Mas agora vem com um amigo mesmo E o Mitsuki estava disposto a se sacrificar Para, tipo, ganhar tempo para os outros escaparem Ele até fala, né, que tem outros como ele Então, assim, tem, né, tá de boas O Boruto fala que não tem nada disso Que, tipo, o Mitsuki é o único Eu gostei muito desse momento E, tipo, o time 7 totalmente de volta Fotou com o Normari ali, hein O Lord Zico acaba encontrando eles E, tipo, ia ser ele versus o novo time 7 Ah, caraca, foi muito boa essa sequência também de animação E durante a luta sarada, né Ela ativou dois tomôs em um olho Enquanto o outro olho Ô, meu pai Ele tava só com um tomô e só Tá evoluindo ela A mesma coisa aconteceu com o Sasuke Na luta dele contra o Haku Lá no parte 1 Ele só desbloqueou dois tomôs em um olho Enquanto o outro olho tava com um só E mais tarde no episódio Quando o episódio da sarada Parece que ela tá com um tomôs nos dois olhos de volta Então, assim Ela tá evoluindo aos poucos Mas ela tá Mas o último ataque do time 7 é fantástico A sarada e o Mitsuki unem forças Com um estilo fogo e outro com estilo raio O Lord Zico contra-ataca com um estilo poeira Mas, graças a isso, gerou uma distração O Mitsuki e a sarada imobilizam os braços do Lord Zico Deixando ele aberto pro Boruto ataca ele E o Boruto, hein? Ai ai O Boruto parte pra cima do Lord Zico Não sei porque que ele utilizou aquele Rasenga dele De longa distância, mas O Lord Zico se livra do Boruto e da sarada Ataca o Boruto, mas era um clone O verdadeiro Boruto vem com um lindo Rasenga Acabando com um coração novíssimo O Lord Zico, tipo Ele não morreu, mas ele tava morrendo Tipo, já tava acabado ele O Lord Zico então prepara um último estilo partícula E tipo, quem salva todo mundo, né? É o Onoki com um estilo partícula ainda maior O treco grande Tem aquela medida de poder estilo DBZ Quem vai ganhar, né? No final é claro que o Onoki é bem superior ao Lord Zico Chega a destruir até parte do edifício com estilo poeira E ele tá se sentindo um pouquinho culpado Mas tipo, pelo menos no final ele fez a coisa certa, né? Corrigindo seus erros Que nunca é tarde pra mudar, né? E forjar um novo caminho Ele também fala que ele ainda quer comer mais boquinhos da Vila da Folha Mas ele teme que não tem... Que não tem mais tempo pra isso, né? Que a idade já tá batendo já Assim então corta pro Onoki deitado na pedra A Kurosuchi chorando A Katsuki também tava lá O Seikei E todos esses três em volta ali do corpo do Onoki A grande pergunta é Ele tá vivo ou tá morto? Então, né? Tem um 92 ainda Que deve responder todas as nossas perguntas Espero pra fechar esse arco logo Que assim, um tom da dúvida Se ele tá vivo ou tá morto Porque tem uma história do Shikamaru Que acontece após esse arco E nessa história o Onoki ainda está vivo Essa história do Shikamaru se chama Shikamaru Shinden Se eu não me engano É a história mais recente do Shikamaru É tipo um livro Nesse livro, né? Conta uma história do Shikamaru E nesse livro do Shikamaru O Shikamaru Shinden Não só o Onoki está vivo Como ele tá lá jogando aquele joguinho De Shikamaru com o Shikamaru na Vila da Folha Então, né? Outra prova que ele tá vivo É que tipo, logo logo o Boruto Vai entrar no Naruto Shinden Tem um outro livro do Naruto Focado só nele, é claro, né? O Boruto tá entrando nessa história já já Logo em seguida do Naruto Shinden Tem o Sasuke Shinden Que tipo, é uma história em que o Sasuke Toma conta do novo Team 7 Que é sensacional Quero ver muito isso Em terceiro Tem esse Shikamaru Shinden Que provavelmente O anime de Boruto Também vai adaptar E o Onoki está Em Shikamaru Shinden Então, né? É Mas bora esperar o episódio 92 Pra confirmar Se esse véio aí Tá vivo ou morto Eu acho que tá vivo Pelo que eu falei Do Shikamaru Shinden Que se passa após essa história E uma última prova Que ele deve ter sobrevivido É o fato do Naruto estar ali Tipo, o Naruto é um Jesus Que conseguiu ressuscitar o Might Guy E por que não Onoki? Cara, se ele realmente morreu Eu quero que no 92 Tenha um funeral decente Para o Unkagi, né? Estilo terceiro Hokage E se isso aí no episódio 91 Foi um funeral Meu Deus Eu tô muito curioso Pro 92, velho Pra ver se eles vão Contradizer o que acontece Na Shikamaru Shinden Ou não Tô muito curioso Quero ver, hein Produtor de Boruto E cara, coitado do Konohamaru, hein? Nesse episódio O Naruto fala que ele fez bem E Konohamaru fala que não fez nada Que na verdade, né? Ele destruiu a produção de Akuta E salvou a Akututsu Os tals Um momento bem legal Entre o Konohamaru e o Mitsuki E também a galera, né? Os genins figurantes chegando Pra complementar o Mitsuki Foi um finalzinho bem legal Bem, hein? Tocante Uma coisa que eu também gostei Desse episódio Que o Lord Ziku morreu Como um vilão Algo rara E Naruto Que todo mundo se converte Para o lado do bom Gostei desse final pra ele Essa foi a minha review Do episódio 91 Tô aqui no Aguarde Pro 92 Com os dedos cruzados Que eles não matem o Nokia No meus Kages favoritos Não esqueça de comentar Compartilhe, valeu! Tchau! 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 Tchau!